Passe com Montijo, fez bem o giro e que passe pro Alisson pra fazer o gol, o Alisson, o Alisson, gol, o Alisson do Cruzeiro. Toque de cabeça para o Jonathan Zobina na cara do gol. Gol! Jonathan Zobina do América de Tiaflotoni. Everton, ainda o Everton conseguiu o cruzamento, o rasteiro! Gol! Rodrigo Senna contra Edó Cruzeiro!